RFM, café da manhã ia dizer que tu estarias envolvido na remodelação como no departamento das limpezas mas pronto que ótimo, mas olha eu sim, depois já tratava de limpar como dizia o outro, limpar esta porcaria toda da federação mas olha Salvador, isso dava-te uma rebrinca para o outro dia dizeres o que é que tu farias se fosses diretor da RFM já tens tema para amanhã em colaboração com a Rania pode ser nos castigos olha, Kim Jong-un está vivo ou não está vivo? boa pergunta pois, ninguém sabe, eu acho que ele está morto essa é a minha opinião o que é estranho é que para um morto ele fez uma coisa que não é muito natural os mortos fazerem, que é mandou uma mensagem por carta ao presidente da África do Sul agora isto não prova nada, não é? tu mandas uma carta mas isto não prova que estás vivo pois, porquê? não, todos nós vimos aquele filme o fim de semana com um morto lembra-se deste filme, não é? portanto, isto é um bocadinho uma isto é, só que ele levou longe demais neste momento a Correia do Norte está vivendo o regime governação com o morto querem ver porquê que isto cheiras tu? porquê? porque ele enviou mensagem ao presidente da África do Sul no âmbito do Dia da Liberdade portanto, enviou uma carta a congratular o presidente da África do Sul por estarem a fechar o Dia da Liberdade epá, nunca podia ser o Kim, não é? porque se fosse ele enviava uma SMS a dizer Liberdade consumá-los a chorar a rir a Coreia do Norte portanto, alguém institucional, alguém oficial da Coreia do Norte não sei, é o senhor oficial disse que ele está bem de saúde e que está tudo bem para não se preocuparem que ele está num resort à beira-mar a minha pergunta é se ele está a viver como uma blogger só não percebe porque é que não tira uma chapa a beber um morrito com a frase da minha vida só para dizer que está a viver ou uma foto das perninhas só a ver-se o mar, não é? só uma foto das perninhas porque é muito estranho mas eu não percebo isto isto é meio fora porque eu nunca vi ninguém ser tão acusado que está morto que não sente a necessidade de provar o contrário ou seja, isto não é como uma orientação sexual que ninguém é obrigado a justificar isto é tipo mano, estás vivo ou não estás? aparece, rebenta a bolha Kim, podes aparecer e ele não está a aparecer e eles têm tanto medo dele que eu sinto que se eles tiverem mesmo morto eles podem há a possibilidade de eles terem medo de acordá-lo imagina que as últimas palavras do Kim foi olha malta, vou dormir aqui meia horinha e não quer ser incomodado e eles tipo ele está morto, não está pá, mas só estão submissos e têm medo de acordá-lo há duas semanas e ninguém tem medo ninguém tem coragem de acordar sabes o que é que me lembrou o povo coreano lembrou-se daquela série no Sai de Baixo sim pronto, eu acho que o Kim é o K. Cantibes e o povo coreano todo é a Magda que era muita burra lembram-se? aquela boca Magda mas pronto eu acredito que que seja possível ele continuar a governar morto porque eu acho que ele já está em modo holograma ou seja é ele e não é é um bocadinho como a Marisa no anúncio da nós pá não é ela aquilo não é ela toda a gente sabe que aquilo foi feito em computador não é? os lábios não se mexem eu te peço é o João Ciabra é o João Ciabra que está a manipular o moleque mas pensem numa coisa eu acho que isto até faz sentido porque se há pessoa no mundo que faz sentido usar a expressão é pá tu não existes é o Kim se calhar ele nunca existiu e agora com o Covid houve aquele problema de ou seja o Sérgio Alçareto deles que é o caracterizador o Sérgio Alçareto é o caracterizador deles não se pode deslocar então depôs-se que ele não está a dar vida ao boneco portanto ele no fundo pode nunca ter existido pode ser da nossa cabeça se calhar agora é que levam lá o Alçareto para caracterizar o outro norte-coreano de Kim sim se calhar na verdade o Kim Jong-un foi o Eduardo Madeira este tempo todo só que agora o Eduardo está isolado com o São Pedro dos Terilos e não pode ir lá fazer será que ainda faria buscar o Eduardo Madeira para confirmar a governar está na linha da frente é o mais parecido eu nunca vi ninguém mais parecido sabe só que está na linha da frente é o Eduardo Madeira bom, eu não gosto de dejar a morte a ninguém nem a falta de saúde mas neste caso eu acho que se ele morresse epá vamos dizer isto de uma maneira leve dava um bom mime para o Gana não era? eu acho que eles iam ter acho que os dançarinos iam ter especial prazer agora a pergunta é se ele morrer ou se ele já morreu ou se provar que ele morreu ou se ele não existe que isto é tudo muito confuso como é que será o futuro? sucessão? eleições? ou ele continua como fantasma? já se fala na irmã talvez faça sentido já se fala na irmã que é Kim Kardashian ah, pois é boa Pedro obrigado por me esclarecer é verdade a sucessão faz tanto sentido que é passa de Kim para Kim Kim para Kim pronto mas se é para pessoas se é para continuar numa sessão de pessoas mortas talvez possa ser a Kim Basinga agora saber se a irmã dele também é real não é? já questionamos tudo pois, questionas tudo pode ser o Jô Kim Monshique obrigado Salvador Martinho estava esperando a tua célula frase para acabar a rubrica ora meus amigos e pronto amanhã há mais o Jô Kim Monshique